Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarinha aqui e hoje eu trago um aulão especial para o concurso público para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 12 questões baseadas no estilo da VUNESP e naturalmente você vai poder utilizar para outros concursos e principalmente para outros concursos da VUNESP, mas é um aulão dedicado principalmente a quem vai fazer o concurso da Polícia Militar de São Paulo. São 12 questões inéditas, 12 questões inéditas, então só por isso eu acho que você já deve deixar seu like aí. De resto, já sabe, compartilha o vídeo com as pessoas interessadas, se inscreve no canal se você não é inscrito, já sabe, aqui embaixo eu vou deixar na descrição ou nos comentários o material da prova em PDF e quando acabar esse vídeo passa lá no meu canal, o canal do Professor Lanzarinha e se inscreve lá também. Bora para a correção? No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, ao se arrastar uma pasta na área de trabalho para uma área vazia, com a tecla Ctrl pressionada, a pasta. Alternativa A, será apagada definitivamente. Alternativa B, será enviada para a lixeira. C, terá um atalho criado somente. Alternativa D, será movimentada até a área vazia. E por último, a alternativa E, terá uma cópia criada. Bom, temos aqui uma questão com o Microsoft Windows 10, configuração padrão, como de costume. Aí o usuário tem uma pasta na área de trabalho, ele arrasta essa pasta para uma área vazia da área de trabalho com a tecla Ctrl pressionada. Aqui que está a diferença. Se você tem lá a sua área de trabalho, tem uma pasta, clica com o mouse e arrasta ela, com o Ctrl desativado, você movimenta ela. Uma pasta, um arquivo, você consegue movimentar ela dessa forma na área de trabalho. Mas aqui é com o Ctrl pressionado. A primeira coisa que eu já vou logo adiantando, é que se você não move ela para a lixeira, você não vai excluí-la, tá? Se você não moveu até a lixeira, você não vai excluí-la. Então, aqui está falando sobre uma área vazia, não uma área não para a pasta da lixeira, não para a lixeira. Então, a gente já pode descartar, tanto com o Ctrl pressionado ou sem o Ctrl pressionado, caso você encontre por aí uma questão dessa, que se não arrastar para a lixeira não vai ser apagado nem enviado para a lixeira. Beleza? Com isso, a gente já corta a alternativa A que fala que a pasta vai ser apagada definitivamente e corta a alternativa B que fala que ela vai ser enviada para uma lixeira. Terá um atalho criado somente? Também não. Não haverá criação de atalho. Até existe uma outra forma de criar atalho, mas é arrastando programa. Se você tem um programa e você arrasta esse programa, por exemplo, ali quando você clicou na tecla do Windows, abriu o menu iniciar, se você pega um programa e arrasta ele para de trabalho, ali você cria um atalho para aquele programa. Mas aqui também não é nossa situação. Nós temos uma pasta na área de trabalho e a movimentação se deu na área de trabalho. A alternativa D fala que será movimentada até a área vazia. Olha, já expliquei. Já expliquei aqui que se você tivesse movimentado a pasta sem clicar o Ctrl só arrastando você teria movimentado ela. Mas aqui é com Ctrl. Então, portanto, a nossa alternativa D também é falta e não sobrou a alternativa E, que é sim a correta. Ela terá uma cópia criada. Então, se você arrasta a pasta sem o Ctrl, você vai movimentar ela na área de trabalho. Você vai movimentar ela para a área vazia lá que você escolheu. Se você aperta o Ctrl, você simplesmente faz uma cópia. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, tenho aqui a minha área de trabalho. Vocês podem ver a área praticamente vazia. Tem só a lixeira. Não sei se está pegando aí para vocês a lixeira e a barra de ferramentas. Aqui em cima eu tenho um atalho. Mas a área está bem vazia. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma nova pasta. Está aqui a nossa pasta. Tranquilo. Vou arrastar a pasta sem clicar em nada. Eu coloquei o mouse em cima. Arrastei para uma área vazia. Ela se movimentou. Vou voltar a pasta para onde ela estava. Agora eu pressionei o Ctrl e vou arrastar para o lado. Está vendo lá? Copiar para a área de trabalho. Quando eu solto, nova pasta, cópia. Então era isso que a questão falava. O que acontece quando você arrasta uma pasta com o mouse, com o botão Ctrl pressionado, você cria uma cópia. Então bora para a segunda questão. Sobre a área de transferência, é correto afirmar, exceto, o histórico guarda até 25 entradas? Fim. Esse é o número máximo de entradas que o histórico guarda, tá? 25 entradas. Desde que essas informações salvas tenham até 4 megas. Beleza? Então, questão sobre a área de transferência. No caso, uma questão sobre o Windows. E ela quer saber o que é correto afirmar, exceto, ou seja, a informação, a nossa resposta vai ser aquela informação que é falsa. Já começamos aqui. O histórico guarda até 25 entradas? Ok. É isso mesmo. Podem ser salvas informações de até 4 megas? Sim. Exato. Vamos pular aqui para baixo. A alternativa é, é possível usá-la para compartilhar informações entre dispositivos diferentes? E aí? É possível ou não? Você tem ali a área de transferência no seu computador e de repente você quer acessar em outro computador para conseguir aquelas informações que foram salvas na área de transferência. É possível? Sim, é possível, tá? A única coisa é que tem que estar com contas do Windows, tá? Contas do Microsoft, beleza? Então, é possível sim. Desde que você tenha uma conta, o seu computador esteja ligado em uma conta Microsoft e o outro computador também esteja logado com essa conta. Você consegue entrar ali e pegar ali as informações que foram parar na área de transferência. Podem ser salvas informações do tipo texto, imagens copiadas da internet, links e prints do sistema. Exatamente esse tipo de arquivo que você consegue, inclusive, compartilhar entre dispositivos diferentes desde que você esteja logado em uma conta Microsoft. Tranquilo? Então, a alternativa A é verdadeira, a alternativa B é verdadeira, a alternativa A é verdadeira, a alternativa D é verdadeira. Vamos ver o que diz a alternativa C, que tem que ser a nossa resposta. Ao atingir 25 entradas, a de maior tamanho será excluída para dar lugar à próxima entrada. Falso! Por que está falso? Bom, ao atingir 25 entradas, ok? São 25 entradas mesmo que segura. Haverá a exclusão de algumas para dar entrada próxima, né? Você tem 25. Quando você vai dar ali um CTRL-C, quando você vai salvar mais alguma coisa, quando você vai jogar mais alguma coisa na área de transferência, alguma coisa tem que sair, né? Porque se não tem o 26, não dá, tem que ter 25. Só que a que sai não é a de maior tamanho, tá? Sai a que foi mais anteriormente, né? A mais antiga, né? Aquela que foi anteriormente salva, a mais antiga. Então, você vai lá, salva um arquivo, ele é o primeiro. Você vem salvar outro, ele pula para o segundo e vem o primeiro lugar. Então, aquela que foi a... Aquela atividade, né? Aquela que você salvou mais antigamente, vai ser excluída para dar lugar a uma mais nova, a uma mais recente. E não a de maior tamanho, tá? Essa aqui pode vir a confundir a pessoa, porque aqui em cima fala que são informações de até 4 MB e são o mesmo. Mas, isso não tem nada a ver na ordem que as entradas serão salvas ou excluídas para dar lugar para outro. Para dar lugar para outro. Mais uma vez, a mais antiga será excluída para dar lugar a uma mais nova. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa C. Então, vamos dar um procedimento. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, as configurações de fonte e parágrafos são encontradas. Alternativa A, ambas na guia inserir. Alternativa B, na página inicial e exibição, respectivamente. Alternativa C, ambas na guia layout da página. Alternativa D, ambas na guia página inicial e, por último, a alternativa E, ambas na guia exibição. Então, a Microsoft 2010, nós temos aqui configuração padrão e quer saber onde estão as configurações de fonte e de parágrafo. Bom, como você pode perceber, já pela intuição, pela intuitividade do aplicativo, a gente já pode cortar de cara a guia inserir. A guia inserir, você vai colocar formas, imagens, vai inserir coisas, elementos no seu documento. E a guia fonte, ela é uma guia de configuração, né? E como ela é uma guia de configuração da letra, né? Da fonte, tipo, cor da letra, o tipo de fonte que você vai usar, se vai ser negrito, se vai ser itálico, entre outras configurações. Ela é uma configuração muito básica para um documento que você vai escrever, para um aplicativo que produz documento. Contudo, ela deve ficar numa guia que seja bastante, tipo, que seja a principal. E no caso, é a guia página inicial. Então, tenta lembrar por isso, tá? Porque nós estamos falando de um documento, né? Você vai fazer o que no documento? Você vai escrever. Esse documento vai ter texto, principalmente, né? Pode ter imagem, pode ter gráfico, pode ter tabela, claro. Mas, antes de tudo, o Word, né? Palavra, é fonte, né? Então, vai estar numa guia logo bastante... Vai ter que estar na guia principal. E quando você abre ali o documento, você tem a guia página inicial. Tenta lembrar disso. Portanto, fonte tem que estar na página inicial, beleza? A gente vai cortar aqui também ambas na guia exibição, tá? Também não tem nada a ver com a guia exibição. E aí, nós vamos ficar aqui entre três. Alternativa B fala na guia página inicial e exibição. Alternativa C fala layout da página. E a D fala ambas na guia inicial. Então, a gente sabe que fonte tem que estar na página inicial. Vamos cortar ambas na layout da página. Mas, aqui, eu te peço uma coisa. Cuidado. Cuidado. Por quê? Porque parágrafo, configurações de parágrafo, você vai ter em dois lugares, tá? Layout da página você tem. Mas, você também vai ter na página inicial. Beleza? Você vai ter uma configuração de parágrafo, tanto na... Como nome de parágrafo, tanto no layout da página, quanto na guia inicial. Mas, tem uma diferença. Lá na layout da página, é totalmente voltada para layout mesmo. Margem, essas coisas. Tem a ver também com a... Com layout do documento em si, tá? Como nós não temos uma opção página inicial e layout da página, a gente tem ambas na guia layout da página. E, quanto à fonte, não há dúvida, nós podemos cortar a alternativa B. Fala página inicial e exibição. Não tem nada a ver com exibição. Alternativa C, nós já cortamos com tranquilidade. Ambas estão aqui, ó. Página inicial. Você pode ver aqui, ó. Página inicial, fonte. Tudo sobre fonte nessa área aqui. E, logo aqui do lado, nós temos parágrafo. Tranquilo? Então, a nossa resposta é... Alternativa D. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, as configurações de fonte e parágrafo são encontradas, ambas, na guia página inicial. Então, vamos para a quarta questão. Um documento editado no Microsoft Word 2010, na sua configuração padrão, possui 20 páginas no total. Um soldado deseja imprimir as páginas de 5 a 8, e as páginas 12, 15 e 19. Para isso, ele deve. Bom, aí nós temos as alternativas de A a E, e temos lá as alternativas falando onde ele deve ir. Temos o guia arquivo, guia página inicial, e temos o quadro páginas, temos também o quadro imprimir. É, é isso. Quadro páginas e quadro imprimir. E depois nós temos a forma como que deve ser digitado dentro do quadro, para que saia as páginas de 5 a 8, e as páginas de 12, 15 e 19. Bom, vamos começar analisando pelo fim. Vamos começar analisando a forma de digitar, para que saia essas páginas dessa forma. Aqui a gente tem o que ele quer digitar da página 5, ele quer imprimir, desculpa, da página 5 até a 8. Beleza? Então nós temos um intervalo. Como é que nós vamos colocar isso dentro do quadro? Vamos digitar 5, traço, 8. Ah, mas eu posso colocar 5, 6, 7, 8. Pode, naturalmente, vai imprimir. É todas elas, a 5, a 6, a 7, a 8. Desde que você coloque, né, entre cada página, a sinalização certa, ou o caractere certo, que nós já vamos ver, vai ser impresso. Mas concorda comigo? Se nós temos um intervalo, a gente pode colocar o início do intervalo, no caso, o 5, um traço, e 8. Isso significa que vai imprimir do 5 ao 8, ou seja, 5, 6, 7, 8. Beleza? Já aqui, 12, 15, 12, 15, e 19, não tem uma sequência. Tem 12, fim, depois a 15, fim, e depois a 19. São páginas unitárias, páginas sozinhas, né? Então nós vamos colocar um fim nesse intervalo, né, ele vai de 5 a 8, e como nós vamos colocar esse fim? Ponto e vírgula. Beleza? Vamos digitar 12, ponto e vírgula, porque é só 12, 15, ponto e vírgula, e 19. Tá? Então, olhando nossas alternativas, a gente já pode, de cara, cortar a B, a gente pode cortar a B, e pode cortar a C, porque você percebe que eles colocam 5, ponto e vírgula, e 8, nas duas, né? 5, ponto e vírgula e 8, ou seja, em vez de colocar o traço, que dá o, o sinal de ser o intervalo, eles colocam o ponto e vírgula, que é justamente aquele que, acaba com o intervalo, que põe um fim no intervalo, que põe um fim na sequência, beleza? De 5 a 8, tracinho, eles colocaram um ponto e vírgula no meio, na verdade, o ponto e vírgula, como eu falei, ele põe fim na sequência. E depois ainda, separar a página, separada pelo traço, que devia estar aqui, né? E o que está aqui, devia estar aqui, ou seja, onde tem traço, devia estar ponto e vírgula, e onde está ponto e vírgula, devia ter traço, beleza? Então, a gente já corta B e C. Bom, para imprimir um documento no, no Microsoft Word, você vai ter que ir em qual guia? Você vai ter que ir na guia, arquivo, beleza? Quando você abre lá o seu documento, vai ter aqui página inicial, tá? Documento ali, na sua configuração padrão, quando você abre, ele abre na página inicial, mas para imprimir, você vai ter que vir em arquivo. Dentro de arquivo, você vai ter uma opção imprimir. Toma cuidado com essa questão, por causa disso. Você vai ter uma opção imprimir. Você vai imprimir, vai ter as configurações, as opções de impressão, e nessas opções, você vai ter um quadro, um quadro mesmo, que você pode digitar dentro, que é onde você vai digitar as páginas que você quer, conforme a gente já viu aqui em cima, né? Então, eu vou digitar aqui de 5 a 8, ponto e vírgula, não sei o que, não sei o que, para lá. Beleza. E esse quadro, ele vai chamar o que? Ele vai chamar página. Beleza? Vamos voltar para as opções. Então, você tem que ir na guia arquivo. Primeira coisa, então, guia arquivo, alternativa A está correta, A B está correta, porém, nós já cortamos ela por causa da forma de digitar que as páginas estão erradas. E a alternativa D, página inicial, cortamos, não é página inicial, é guia arquivo. Beleza? E dentro, depois fala, e dentro do quadro imprimir, a que a alternativa é? Ela fala, e dentro do quadro imprimir, o quadro chama imprimir? Não, o quadro chama páginas. Tem aqui uma aba chamada imprimir, mas não está falando sobre isso, está falando que o quadro que a gente vai digitar aquilo, vai ter que ir na guia arquivo, e lá na guia arquivo, quando achar o quadro, digitar o que nós olhamos lá em cima. Mas, o quadro chama imprimir? Não, o quadro chama páginas. Então, a gente pode cortar a alternativa E. Sobrou para nós apenas a alternativa A. ir na guia arquivo, ok, e dentro do quadro páginas, ok, digitar 5-8, ponto e vírgula 12, ponto e vírgula 15, ponto e vírgula 19. Ó, verdadeiro, isso mesmo. Nossa resposta é alternativa A. Então, vamos para a quinta questão. A figura exibida a seguir consta de uma planilha criada no Microsoft Excel 2010. Nas células A8, A9 e A10 dessa planilha, foram inseridas as respectivas fórmulas. Igual soma de A1 a 7, igual maior de A1 a 7, esse 2 é o segundo, segundo maior, e máximo de A1 a 7. O resultado obtido nas células A8, A9 e A10 decorrente da inserção dessas três fórmulas são respectivamente. Aí nós temos as nossas funções. Então, vamos entender melhor. As funções, as fórmulas, elas foram inseridas nas células A8, A9 e A10. Vamos entender isso melhor. O que são essas células? Bom, nós temos aqui a coluna A, aqui embaixo nós temos as células, as linhas 8, 9 e 10. Portanto, aqui nós temos a célula A8, logo abaixo A9 e mais abaixo A10. Então, foi inserida aqui as funções. A primeira fórmula, aqui de A8, ela fala o seguinte, soma, e é bem intuitivo, o que faz a função soma? Ela soma, é isso mesmo, não tem segredo. Mas esse intervalo de A1 a A7 é justamente isso aqui. Temos aqui coluna A, linha 1, portanto, temos essa célula. Depois nós temos dois pontos, esse dois pontos vai funcionar como um até A7. Temos aqui a linha 7, portanto, aqui a célula A7. Vai ser uma soma que pega todo esse intervalo, A1 até A7. Beleza? Então, vamos ver o que essa função vai somar. 10 com 7, 17, com 3, 20, com 5, 25, com 4, 29, com 9, 38, com 15, 53. Teremos uns 53 aqui na célula A8. A questão quer saber quais serão os valores das células A8, A9, e A10. Portanto, já podemos cortar a alternativa B, que fala que terá um 15 na A8, e a alternativa C, que fala que terá um 55. Beleza? bom, eu vou pular aqui só por questões didáticas. Vamos para a fórmula máximo da célula A10. Beleza? A função máximo, ela também não tem muito segredo, tá? É o máximo, vai trazer o número maior. O máximo que você tem no que A1 a 7, nós já vimos, é um intervalo, mesmo intervalo da função soma. Qual que é o máximo que nós temos neste intervalo de A1 a 7? A gente olha aqui, 10, 7, 13, 15. É o máximo, é um número maior. então podemos colocar aqui o que? Um 15. Então a gente sabe que na A10 teremos que ter um 15. Com isso a gente consegue cortar a alternativa A, que fala que vai ter um 10. E a gente fica entre D e a alternativa E porque a diferença está aqui na célula A9. Vai vir um 15 ou vai vir um 10? Vamos analisar a fórmula da célula A9. Nós temos aqui na célula A9 a fórmula maior. O intervalo é o mesmo de A1 a A7. Mas o que significa esse 2? Bom, esse 2 ele vai ser a diferença entre o maior e o máximo. Por quê? Porque o máximo você botou o intervalo e é isso. Vai trazer o maior número, o número máximo dentro daquele intervalo. Já o maior você coloca o intervalo e coloca o indicador de qual maior é. Tipo, é o primeiro maior, ou seja, o maior mesmo, é o segundo maior, o terceiro maior ou o quarto maior ou o quinto maior conforme o indicador que você quiser colocar ali. Beleza? Então, aqui tem um 2. Isso significa que é o segundo maior de A1 até A7. Então, o maior é o 15, mas não é o maior. É o segundo maior. Qual que é o segundo maior? 10. Então, aqui na nossa célula A9 vem um 10. E com isso, a gente fica com a alternativa E. 53, 10 e 15. Portanto, a nossa resposta é a alternativa E. Então, vamos para a próxima questão, sexta questão. No Microsoft Excel 2010, em português, na sua configuração, elaborou-se a seguinte planilha, contendo as atividades executadas em uma empresa, os turnos, os códigos das equipes responsáveis, as descrições dessas atividades e o número de pessoas por cada equipe. Na célula H2, uma fórmula trouxe o total de pessoas que trabalham na funilaria nos três turnos. Na coluna C, o código D da equipe é criado pela união do nome da atividade e o turno, que devem ficar separados pelo caractere do tracinho. Beleza? Temos aqui o caractere que tem que se separar. as fórmulas que se inserida nas células C2 e H2 respectivamente produzem o resultado que se vê na tabela são. Aí nós temos as fórmulas que estão nas nossas alternativas, tanto para a primeira célula, célula C2, quanto para H2. Bom, como vocês podem ver, é uma questão grande, um texto com fórmulas com funções grandes, mas não se assustem, tá? Então vamos lá. Temos aqui a tabela em questão e ela tem o que? Ela tem na coluna A atividades, na coluna B turno, ou seja, atividade tem aqui AT1, AT2, AT3, né? Depois repete. Temos o turno, né? Primeiro, segundo e terceiro. A gente percebe que tem três atividades para cada turno. Depois o código da equipe, essa célula aqui para a gente é bastante importante, essa coluna, né? É a coluna C. Temos a descrição das atividades, funilaria, montagem e acabamento. Você percebe que temos funilaria, montagem e acabamento nos três turnos e o número de pessoas, né? O número de membros em cada equipe. Então, por exemplo, temos aqui a atividade AT1, ela acontece no primeiro turno. O código dessa equipe é AT1 mais primeiro, beleza? Temos aqui o código, a descrição da funilaria e temos um total de cinco pessoas. Bom, na coluna C, o código da equipe é criado pela união, união, pense bem, união do nome atividade e o turno mais o caractere. Ok, é o que nós estamos vendo aqui. Então, vamos focar primeiro nisso aí. A questão quer saber quais são as fórmulas que inseridas nas células C2 e H2 trazem esse resultado. Vamos focar aqui na C2. Bom, nós estamos falando de uma união. Toda vez que a gente quer unir alguma coisa no Excel, nós vamos usar uma fórmula que tem uma função que tem um nome que é sinônimo de união, de junção, de unir e é concatenar. Beleza? Concatenar. Com isso, a gente já corta aqui de cara a D e a E que elas falam que você tem que usar o soma-se na primeira célula, no caso C2. Então, a gente já corta D e E. Mas vamos entender. nós temos aqui concatenar e nós temos várias fórmulas, várias fórmulas como que ela foi digitada. Vamos lá, como é que a gente vai concatenar aqui na C2? Temos aqui a célula C2, né? Bom, colocar a função igual concatenar. A gente abre parênteses. Qual que a gente vai concatenar? Primeiro, atividade. Se nós estamos falando coluna C linha 2, nós vamos querer unir o quê? A2. Beleza? Como é uma célula, a gente coloca A2. vai trazer o valor que está dentro da célula. Ponto e vírgula porque não tem intervalo, é só A2. Depois a gente precisa colocar um caractere que é esse tracinho. Como é que nós vamos colocar ele? Ficou parecendo uma carinha aqui, ficou parecendo um ursinho. Vou até colocar as orelhinhas nele aqui. Temos um ursinho na nossa apresentação. Enfim, um A2, a gente quer colocar o quê? A gente quer colocar um traço. Como é que eu coloco esse traço? Escrevo só o traço? O traço é o suficiente? Toda vez que nós formos inserir um caractere e não buscar uma célula, a gente coloca esse caractere entre aspas duplas. O colo vai trazer o A2 e o traço. Ah, mas se eu quisesse um espaço? Ok, você abre aspas, aspas duplas, dá o espaço e fecha aspas. Aí a gente teria até um espaço primeiro. Não é a questão, mas eu estou querendo dizer que qualquer texto, qualquer caractere novo que não está na célula, você vai inserir dessa forma. Então a gente tem a T1 que está lá na célula A2, ok, ponto e vírgula, aspas duplas com o tracinho dentro. E depois a gente vai ter a informação na célula B2, que é o turno. Primeiro, temos aqui a T1, traço, primeiro, é isso. B1, fecha. Opa, desculpa, B2, tá? Onde eu falei B1, vocês entendem B2. Nós estamos falando aqui da linha 2, tá? B1 aqui, onde tem código de equipe, não tem nada a ver. Então, concatenar, abre parênteses, A2, aspas duplas com o tracinho dentro, ponto e vírgula e B2, beleza? Coloquei uma aspas aqui, também não sei porquê, mas é isso. concatenar, abre parênteses, A2, ponto e vírgula, aspas duplas, tracinho, B2, fecha parênteses. Bom, olhando aqui, a gente já tem resposta, porque a gente já consegue cortar. Não, temos sim, temos a resposta sim, a gente já consegue cortar tanto a B quanto a C. Por quê? Porque a B, ela colocou que tem que concatenar A e B. Bom, por que A e B? Tudo bem, a coluna A tem atividade, a coluna B tem o túmulo, a gente precisa de atividade, mas a gente precisa referente a cada linha. Então, aqui, na célula C2, teremos A2, B2. Na célula C3, teremos A3, C3. O tracinho está ok, beleza? E aqui, na C, está tudo errado. Colocou só A, tracinho, B, ou seja, tanto o A está errado, quanto o traço, beleza? Mas vamos analisar. E como é que a gente ia somar o total de pessoas aqui para atingir esse 13? O total de pessoas da funilaria. Na célula H2, uma fórmula trouxe o total de pessoas que trabalham na funilaria dos três turnos. Então, o que ela vai pegar? Ela vai pegar a descrição da atividade, porque falou funilaria, é o nome, é a descrição da atividade. Então, a função, ela vai correr na coluna D e vai pegar o quê? O termo funilaria, total de pessoas na funilaria. Como que eu posso fazer isso? Aqui é um soma-se, porque vai fazer uma soma com uma condicional. Qual condicional é essa? Para somar, tem que estar atrelada à funilaria. Então, vamos lá. na célula H2. Temos aqui a linha 2, e a coluna H, onde tem esse 13 aqui, é a célula H2. Nós vamos fazer um soma-se, porque soma com uma condicional. Soma FI. E qual que é essa condicional? Funilaria. Mas ela entra de cara? Não. A primeira coisa que nós vamos colocar é o intervalo onde está o critério. Qual que é o critério? Funilaria. Então, o intervalo está da célula H2, tranquilo? Aqui, a célula H2, e vai, até a 10. D2 até D10. Então, temos aqui, soma-se D2, dois pontos, porque é o até D10. É o nosso critério. Então, o nosso critério, ele vai ser, a função vai olhar o nosso critério da célula D2 até D10. Ponto e vírgula, porque a gente colocou FI ao intervalo, e aí a gente vai colocar o critério. Qual que é o critério? Como eu escrevi ele na função, aqui, a gente pode perceber que só tem a opção de escrito, a gente tem que abrir aspas, aspas duplas, funilaria. Beleza? Então, lá, no intervalo de D2 a D10, vai procurar por funilaria. Bom, acabou o nosso critério, ponto e vírgula, e vai somar em qual coluna? Vai somar na coluna E. E qual que é o intervalo? De E2 até E10. Então, vai ficar aqui. E2 até, ou seja, dois pontos, E10. Fecha. Então, esse é o nosso soma-si. Bate com a nossa resposta, que é a alternativa A, já que, através do conhecimento de concatenar foi o suficiente para chegar na resposta. Vamos ver. Soma-si, aparente, D2, dois pontos, D10, funilaria, entre aspas duplas, depois o intervalo aqui de soma, E2, dois pontos, E10, e os fins aqui, os intervalos aqui, separados por ponto e vírgula. Ok, corretíssimo. Nossa resposta correta é a alternativa A. Então, vamos seguir. Depois de uma questão cheia de texto de formas, temos uma questão aqui, leve, com pouco texto. Vamos ver se ela é leve e fácil, ou se ela é só leve. Vamos lá. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão e versão em português, um usuário deseja inserir um novo slide na sua apresentação. O atalho por teclado, que permite executar a ação descrita no enunciado, é a alternativa A, F1, B, F4, C, F5, D, Ctrl, mais M, e E, Ctrl, B. Bom, o tipo de questão que a banca adora, a questão de atalho. Estamos aqui falando do PowerPoint 2010, configuração padrão, versão em português, como de costume, e o nosso usuário que quer inserir um novo slide através da utilização de um atalho. Vamos analisar alternativa por alternativa. A F1 faz isso? Não. A F1 vai servir para quê? Ajuda. F4 faz isso? Também não. A F4 é um recurso muito importante, muito interessante. Ele repete a última ação. Então, vamos dizer que se eu tivesse ali, inserido um novo slide, e apertasse F4, qual foi a sua última ação? Você inseriu um slide, apertou F4, inseriria outro slide. Mas não é o que o texto diz. A pessoa quer simplesmente inserir um novo slide. Ela não fala que a pessoa já inseriu um novo slide, quer inserir outro. Porque aí, se você apertasse F4, daria. Se você foi ali e mexeu em uma fonte de uma palavra, selecionou outra palavra e apertou F4, novamente, essa configuração, essa última configuração que você tinha colocado vai ser aplicada para aquela atividade. Ou seja, o F4 repete a última ação. Se você excluiu um slide, selecionou outro slide, apertou F4, exclui ele também. F5 faz isso? Não. O F5 lhe habilita o modo apresentação. Tranquilo? Muito usado também. Apertou F5, vai para o modo apresentação. Quer sair? Ask. A alternativa D fala Ctrl M. E agora? Ctrl M ou Ctrl B? Bom, no pacote Office, o Ctrl B serve para salvar o documento. Na versão portuguesa, na versão em inglês é outra história. Mas na versão em português, que está aqui em cima, Ctrl B salvar. Vai servir para salvar, contanto a nossa resposta é a alternativa E. Para mim, inserir um novo slide numa apresentação do PowerPoint, basta aplicar Ctrl M. Beleza? Resposta alternativa D. Bora para a próxima. Mais uma questão sobre PowerPoint 2010. Um usuário do Microsoft PowerPoint 2010 em sua configuração padrão deseja adicionar um recurso numa apresentação de slides para que, ao clicar para avançar para o próximo slide, a transição seja animada. O recurso que deve ser inserido para atender o enunciado é, bom, cuidado com as palavras aqui, que tem um joguinho de palavras que pode te derrubar. Como eu já falei, PowerPoint 2010, configuração padrão. Então, ele quer colocar um recurso numa apresentação de slides que, ao clicar para avançar para o próximo slide, ele quer a transição seja animada. Ou seja, ele vai colocar um efeito que faça uma animação da transição de um slide para o outro. Esse recurso vai chamar o quê? Animação de entrada? Ou seja, está entrando num novo slide? Animação? Transição de slide? Instantâneo? Ação? Como é que é? Vamos ver. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de cortar aqui é a ação, tá? Por mais que ele esteja colocando uma ação, tipo assim, a coisa estava estática e você coloca ali um efeito que dá mais animação para a sua apresentação? Não se trata de... Vamos cortar logo de cara a ação que não tem nada a ver. A ação você vai achar lá para outra função. É uma outra situação. Vai ser instantâneo? Não, né? Instantâneo ele é um recurso muito parecido com o print, mas que você consegue colocar ali a sua captura de tela já direto no PowerPoint. animação, animação de entrada ou transição de slides? Bom, não é animação, tá? E animação de entrada é um tipo de animação. Então, já corta as duas porque você tem lá um slide, você colocou uma fórmula, uma forma e dentro dessa forma e nessa forma você consegue colocar uma animação. Ou seja, quando você clicar essa forma pode sair, sumir de slide ou você tem um slide e ela não está lá aí você clica e ela entra. Então, você coloca uma forma um objeto uma figura uma imagem e aí você consegue aquele objeto inserido adicionar uma animação. Essa animação pode ser de entrada como eu falei que significa que ela vai entrar pode ser uma de saída ou seja, quando você põe um slide já está lá aquela forma já está lá aquele objeto aí você clica a animação faz com que aquela forma aquele objeto saia beleza? O recurso que vai fazer que a transição seja animada vai ser transição de slides então em vez de você estar aqui num slide clicar e pular para o slide seguinte vai colocar um efeito pode ser que você vai escolher lá o efeito diríamos o slide que você está agora some devagar e chega o outro aparecendo devagar ou ele surge do meio existem várias formas mas o nome do recurso enfim que vai colocar uma animação ali que vai colocar um efeito na transição de slide por outro é a transição de slide portanto a nossa resposta é a alternativa B bora para a próxima Fernando preparou uma mensagem de correio eletrônico com as seguintes características para João CC ou seja com cópia né Gabriela CC ou seja com cópia oculta Ana e o assunto é o Tiago olha só o foqueiro aí falando do Tiago dessa forma a apenas João receberá a mensagem b João e Gabriela receberão a mensagem apenas c João e Gabriela não poderão ver através do e-mail recebido que Ana recebeu a mensagem alternativa d João Gabriela Ana e Tiago receberão a mensagem e a alternativa é João Gabriela e Ana não poderão ver através do e-mail recebido que Tiago recebeu a mensagem então vamos lá o Fernando escreveu a mensagem para João então João recebe recebe beleza com cópia está quem Gabriela ela recebe recebe com cópia oculta está Ana ela vai receber recebe também só que veja só ela está com cópia oculta então João e Gabriela não vê Ana tranquilo e o assunto é o Tiago o Tiago recebe não ali onde tem o título do e-mail o assunto você poderia colocar qualquer título você podia colocar lá ciência exata mas não colocou Tiago por algum motivo então o Tiago não vai receber nem ficar sabendo por nada através do e-mail se alguém contou para ele outra história nós estamos falando aqui dentro do e-mail vamos novamente analisar as alternativas dessa forma apenas João recebe não João e Gabriela e Ana recebem fora falsa João e Gabriela receberão a mensagem ok apenas não João e Gabriela vão receber mas apenas não corta João e Gabriela não poderão ver através do e-mail recebido que Ana recebeu a mensagem olha lá João e Gabriela recebem eles não podem ver que Ana recebeu a mensagem Ana recebeu realmente recebeu opa resposta alternativa C João e Gabriela não poderão ver através do e-mail recebido que Ana recebeu a mensagem os três receberam mas João e Gabriela não poderão ver porque Ana está em cópia oculta e a cópia oculta é justamente isso a Ana vai receber aquele e-mail que foi direcionado para João e para Gabriela mas de alguma forma quer-se que os dois não fiquem sabendo que Ana está por dentro daquele e-mail beleza então nossa resposta alternativa C João Gabriela Ana e Tiago receberam a mensagem João sim Gabriela sim Ana sim Tiago não Tiago é só o assunto não vá se confundir e a alternativa é João Gabriela e Ana não poderão ver através do e-mail recebido que Tiago recebeu a mensagem Tiago nem recebeu a mensagem e se fosse a intenção de que eles não vissem que Tiago recebeu a mensagem Tiago deve estar aqui em cópia oculta mas ele sequer recebeu beleza então a gente já sabe também não é a alternativa é então vamos para a próxima já estamos encaminhando para o fim décima questão considerando o uso de correio eletrônico ao se preparar uma mensagem para envio alternativa a não é possível enviá-la sem a inclusão do nome completo do destinatário no campo para gente cuidado com essa questão olha o que fala alternativa a não é possível enviá-la sem a inclusão do nome completo do destinatário no campo para para enviar e-mail precisa de nome completo para enviar e-mail você precisa do endereço de e-mail e não necessariamente devia estar nossa minha letra ficou horrível mas acredita em mim está escrito endereço de e-mail mas voltando não necessariamente precisa estar no campo para como nós vamos bem ver mas aqui a maldade está no nome completo alternativa é falsa b o número de destinatários em copa oculta não pode ser superior ao número de destinatários em cópia aberta é o tipo de questão que a banca insiste e eu posso falar para vocês fausto e não é só essa toda vez que vincular um número de destinatários em um dos campos sejam para cópia cópia aberta cópia oculta com a quantidade em outros é falsa você não vai poder colocar para um para em função da quantidade das pessoas que estão em cópia oculta ou que estão em cópia aberta tampouco a quantidade de destinatários em cópia oculta em função de quem está em cópia aberta como diz a questão ou em para também eles adoram fazer essa relação com a quantidade de anexos no e-mail essas questões são sempre falsas alternativa c fala se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida não é possível alterar o assunto presente na mensagem original aqui está outra que o pessoal vacila gente quando você faz um encaminhamento não é que você pegou o e-mail da pessoa ali todo sagrado assinado com sangue e envia para a pessoa para outro destinatário intocável o encaminhamento na verdade ele é uma nova mensagem da qual você pode alterar tudo você pode alterar o texto que você recebeu você pode alterar o título você pode tirar e colocar anexos quando você faz um encaminhamento você está nada mais nada menos que criando uma nova mensagem ele só é uma ferramenta para você aproveitar aquela mensagem que você recebeu e se você achar que deve enviar para outra imagina que não tivesse encaminhamento você ia ter que ficar copiando e colando ali texto baixando e subindo anexos ela é só uma ferramenta para que você possa de forma mais rápida criar uma nova mensagem e enviar para quem você quiser mas você pode sim alterar a mensagem o texto os anexos como eu já falei e colocar os destinatários que você pretende colocar portanto a nossa alternativa é falsa você pode sim alterar o assunto presente na mensagem original já a alternativa D fala se esta for o encaminhamento de uma mensagem recebida não é possível anexar um arquivo a mensagem olha que bacana eu já tinha até falado sobre isso é a gente já sabe que essa aqui é falsa eu já expliquei e sim se for encaminhamento você quiser colocar ali um anexo a mensagem que você recebeu antes adicionar um outro anexo que não estava na mensagem original você pode assim como você poderia encaminhar vamos dizer tem um texto com anexo mas você não quer enviar o anexo você vai encaminhar que é só a pessoa que vai receber o seu encaminhamento receba só o texto quer cortar o arquivo anexado vai lá e corta e manda só o texto é possível fazer beleza se esta for um encaminhamento de uma mensagem recebida não é possível anexar um arquivo a mensagem falsa como a gente já viu e a alternativa é é possível enviá-la sem a especificação de seu assunto olha que esquisito não tanto para quem já está acostumado a trabalhar com essa ferramenta no dia a dia e de repente você recebe ali um e-mail sem assunto sim é possível você pode enviar um e-mail sem assunto sem a especificação do seu assunto portanto nossa resposta correta é a alternativa é então vamos lá penúltima questão da prova considere as duas formas de fazer uma pesquisa usando o website de pesquisas google indicadas a seguir bom quais são as duas formas a primeira forma polícia militar separado naturalmente a palavra polícia depois militar ali você vê as duas as duas palavras começando com letra maiúsculas e entre aspas e a segunda forma polícia militar com tudo minúsculo sem aspas a esse respeito assinale a alternativa correta a a fórmula 2 pesquisa apenas pela ordem exata das palavras b a forma 1 só recupera resultados com as palavras polícia e militar com as primeiras letras em maiúsculo c a forma 1 pesquisa apenas as páginas que contenham exatamente o termo polícia militar d a forma 1 traz resultados que existam quaisquer palavras do termo de pesquisa em qualquer ordem e a alternativa é a forma 2 trará menos resultados do que a forma 1 então vamos lá temos aqui as duas formas já foi falado a forma 2 alternativa pesquisa apenas pela ordem exata das palavras não a forma 2 aqui é a pesquisa mais solta que você pode fazer se você for lá escrever o polícia militar e digitar vai vir um monte de termos sobre polícia militar e vai vir também termos que tiver escrito polícia e tiverem relevantes ali vão vir e também né páginas que tiveram o termo militar né tanto as duas coisas tanto polícia militar quanto polícia e militar portanto a nossa alternativa a não está correta a b fala a forma 1 só recupera resultados com as palavras polícia militar com as primeiras letras em maiúsculo nada a ver tá não tem nada a ver está ali em maiúsculo realmente mas isso aí é pra te pegar tá não tem nada a ver a forma 1 traz a forma 1 pesquisa apenas as páginas que contenham exatamente o termo polícia militar certo o verdadeiro é por isso que temos essas aspas pra alguns um pouco mais desavisados ou quem ainda não sabe essas aspas pode ser apenas um detalhe mas não é tá essas aspas elas são uma ferramenta do site de pesquisas google quando você coloca o termo que você está pesquisando entre aspas você evita essa situação que eu expliquei aqui na forma 2 de trazer várias páginas com os termos que você está procurando no caso aqui temos 2 então vai trazer várias páginas com o termo polícia e militar mas também vai trazer páginas com o termo polícia e com o termo militar mesmo que uma não tenha uma página tenha só polícia e não tenha militar e outra tenha só militar e não tenha polícia quando você pesquisa um termo entre aspas duplas vai trazer exatamente aquilo que está dentro das aspas portanto vai cortar as páginas que tem só polícia vai cortar as páginas que tem só militar e vai trazer exatamente o que está aqui dentro das aspas vai trazer polícia militar exatamente como diz a alternativa C e é a nossa resposta mas vamos dar uma olhada na alternativa D e E para a gente conseguir aprender um pouco mais a fórmula 1 traz resultados em que existam quaisquer palavras do termo de pesquisa em qualquer ordem ou seja ela fala exatamente o contrário da alternativa C ela é falsa não vai trazer quaisquer palavras do termo de pesquisa em qualquer ordem vai trazer exatamente como está ali entre aspas duplas e a alternativa E fala a fórmula 2 trará menos resultado do que a fórmula 1 não por que não? porque a fórmula 2 ela é totalmente solta igual eu falei vai trazer tudo que tiver vai trazer várias páginas com o termo polícia militar várias páginas só com o termo polícia sem o militar e também várias páginas com o termo militar mas sem o polícia já a fórmula 1 traz apenas polícia militar ou seja só parte da pesquisa que o 2 traz ou seja um filtro é uma especificação para você pegar algo mais direcionado mais assertividade com mais objetividade você quer apenas polícia militar naturalmente vai trazer menos resultados do que a fórmula 2 que é o contrário que a alternativa E fala a alternativa E fala que a fórmula 2 trará menos resultados do que a fórmula 1 é o contrário a fórmula 1 traz menos resultados do que a 2 a 2 traz mais do que a 1 então cortamos também bom a esse respeito assinar a alternativa correta a alternativa correta é a alternativa C a fórmula 1 pesquisa apenas as páginas que contêm exatamente o termo polícia militar então finalmente última questão décima segunda questão da prova um soldado fechou acidentalmente a janela do seu navegador Google Chrome em sua configuração padrão e consequentemente todas as guias abertas daquela janela agora deseja abrir novamente todas as guias fechadas o atalho por teclado que permite executar a ação descrita no enunciado é bom aqui nós temos uma situação que salva a gente no dia a dia o soldado estava lá navegando com a sua janela essa janela tinha várias guias abertas e de repente ele fechou acidentalmente agora ele quer reabrir tudo novamente sem ter que ir lá no histórico e catar página por página ele quer acionar um atalho ali no teclado que vai fazer com que volte ao que tinha antes ou seja vai abrir novamente aquela janela com todas as guias que estavam abertas bom para abrir uma nova guia e não é a situação aqui mas se você apenas está ali navegando numa janela você quer abrir uma nova guia ctrl T tranquilo então ali o ctrl T ele vai adicionar uma guia naquela janela sua que já está aberta já se você tem uma janela aberta e quer abrir uma nova uma nova janela vai teclar ctrl N tá vamos para uma nova janela ctrl N já se você quiser que essa nova janela seja oculta vai adicionar o shift a esse atalho de nova janela então ctrl shift N você vai ter uma nova janela mas essa janela é oculta ou seja você vai navegar ali e não terá seu histórico salvo você não vai ter a sua navegação salva no histórico do seu navegador o ctrl J ele serve para você abrir o histórico de downloads tá não é o histórico de navegação não é o histórico do que você baixou de downloads e se você tiver feito como nosso soldado aqui que fechou acidentalmente a janela do seu navegador e consequentemente fechou todas as guias abertas daquela janela para você reabrir novamente você vai dar um ctrl shift P tranquilo então essa é a nossa resposta o ctrl shift T ele vai abrir a última janela ou guia que você fechou né então se você estava lá com a janela com várias guias abertas fechou elas lá dê um ctrl shift t vai abrir tudo que você fechou naquele momento se você der mais uma vez ctrl shift t vai abrir o item que estava antes das guias fechadas lá no histórico e assim como você vai dando ctrl shift t você vai sempre abrindo aquilo que você fechou anteriormente tá no caso aqui fechou a janela acidentalmente ctrl shift t vai reabrir ela relembrando se você apertar ctrl shift t vai reabrir aquilo que você navegou antes dessa janela que você fechou portanto a nossa resposta para abrir novamente as janelas com todas as guias que foram fechadas ctrl shift t nossa resposta é alternativa p então por hoje é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da correção que tenham gostado das questões e não se esquece deixa seu like se tiver alguma dúvida deixa aqui embaixo na caixa de comentários que eu vou respondendo na medida do possível se inscreve aqui no canal Ciência Exata e agora que acabou o vídeo passa lá no meu canal o canal do Professor Lanzarim e se inscreve lá também beleza? até a próxima